Todo mundo vem aqui pra ver e ouvir e cantar com a Angélica do Domingão, vamo lá! Vamos lá, gente! Bateram palmas lá no ar! Toque, 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 toque o violão Cante, 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 cante uma canção A melão do pica-pau, só que toca Bate, 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 bate o pé noção Tic-tac, tic-tac do seu coração Tic-tac, tic-tac do seu coração Quem não quiser cantar Quem não quiser tocar Pode ir a subir a E aí? Mais um bumbum pra cá Mais um bumbum pra lá Tic-tac, tic-tac do seu coração O dedinho lá no ar, dá assim! Agora! Toque, 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 toque o violão Cante, 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 cante uma canção Agora! Toque, 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 toque o pé no chão E aí? Toque, 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 toque o seu coração Quem não quiser cantar Quem não quiser tocar Pode o que? Pode ir a subir a Aqui, lá! Agora! Mais um bumbum pra cá Mais um bumbum pra lá Toque, 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 toque o seu coração O povo rio com sucesso da Gênica! Pela janela do meu quarto Quero ver o coral agora! Ouça a buzina Vamos lá, vocês comigo, vem lá! Me chamando Grande coral, olha aí! Quem será que vem me acordar? Mas no banho Pois foi me tocar De repente Lembrei do teu olhar No espelho A cor do batom Lembro o beijo Tô pra lá de bom Agora eu vou! Vou de táxi Cê sabe Tava morrendo De saudade Vou de táxi Tô com saudade 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 Mais um sucesso da Angélica! Tchau!